Fala pessoal beleza sejam todos bem-vindos ao canal então vim trazer um vídeo galera seu WhatsApp tá travando depois da atualização se você atualizou seu WhatsApp e percebeu que o WhatsApp tá fechando sozinho e travando aí não consegue entrar no WhatsApp isso aconteceu comigo vocês podem ver que eu tô aqui ó formatei o celular e eu fui entrar no WhatsApp e aí ele não entra galera vou tá mostrando para vocês o que acontece aí no WhatsApp peço a vocês que deixa o like fortalecer o vídeo se você não é inscrito no nosso canal se inscreve aí ative todas as notificações para ficar por dentro todas as novidades sobre o WhatsApp então pessoal desculpa o barulho no fundo que tá chovendo muito aqui está chovendo aí deixa no comentário aí então última atualização aí do WhatsApp deu um erro aí no WhatsApp tá só fechando e não consegue entrar aí no aplicativo a versão é 2.22.4.6 EA 222.4.7 quando você atualiza esse o aplicativo essa atualização aí dá um erro e o WhatsApp fica bugado então galera o que fazer quando isso acontece segundo site aqui ó isso aconteceu nessas duas atualização aí recentes beleza que isso acontece galera quando você faz muito aí backup ok acontece esse erro aí quando você salva muita imagem e também muito vídeo no seu WhatsApp então o celular fica super recarregado então acontece esse erro aí beleza vou tá explicando como você consertar e como resolver esse pequeno erro que acontece com o aplicativo vamos lá então galera primeira coisa que você vai fazer ou você clica em cima do aplicativo vem aqui ó vem aqui nessa setinha e vem aqui em forçar a parada e depois que você fizer isso você vem aqui em armazenamento limpa todos os dados ou você pode também desativar aí o WhatsApp ok pode desistalar e instalar novamente eu fiz aqui no meu eu desistalei aí e o WhatsApp voltou normal então você pode desistalar se só acontece e dá uma olhada também os seus backup galera beleza você entra aqui ó entra aqui no driver dá uma olhada aí todos os backups tem muito backup aí eu aconselho vocês olha aqui tem bastante backup né eu aconselho vocês a apagar isso aqui vai dar um erro galera se você apagar os backup eu aconselho eu aconselho vocês a apagar aí pode dar erro no seu telefone ok é no meu aqui eu não ligo eu apago tudo aí nesses backup aí só acaba com a memória RAM do seu celular então eu desativo tudo esses backup é você pode dar uma olhada também no aplicativo desculpa vocês vão entrar aqui ó configurações vão vir aqui armazenamento e vão ver aqui em cima aqui se está cheio de mensagem vocês vão deletando aí e o aplicativo voltar normalzinho pra vocês beleza então aí isso acontece você entra no aplicativo desse erro porque acumula aí muitas memórias cada backup aí que você faz cada restauração que você faz no seu telefone ele vai ocupando um espaço imenso no seu telefone então é fazer aí esses backup conselhos você entrar aí na seu e-mail e você armazenar aí na nuvem ok na nuvem do Google ou qualquer e-mail que você tiver né eu aconselho vocês guardar essas esses pequenos vídeos imagens e áudios aí que aí vai facilitar vocês usar aí o aplicativo outra função também que vê aqui no Android 10 eu acho que é no Android 10 que tem essa função que se chama deixa eu ver aqui ultra economia de dados esse aplicativo aqui ó então ele é da Samsung você utilizar esse app ele vai economizar seus dados vai fazer você usar o telefone aí sem ter preocupação usar os aplicativos sem dar erro então é isso galera aconselho vocês ter esse app aí para vocês ativar e economizar dados então é isso que eu vou mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou ficando por aqui a gente se encontra no próximo vídeo então desistar está novamente que aí não vai pedir outra atualização e também vai corrigir o pequeno erro aí que acontece beleza então é isso então é isso